Música Falar sobre a minha pesquisa e a pesquisa do meu grupo de alunos e colaboradores é falar sobre alguns dos dilemas contemporâneos mais importantes que nós vivemos atualmente. Nós trabalhamos, nós pesquisamos escassez de recursos naturais, riscos tecnológicos e ambientais e essa pesquisa, na verdade, ela se concentra na influência da ação humana sobre os recursos naturais e vice-versa. Meu foco são conflitos relacionados ao uso e conservação da biodiversidade, a influência das mudanças climáticas na vida cotidiana das pessoas e os riscos à vida humana e a outras espécies provocados por nossas opções de desenvolvimento social e econômico na nossa história recente. Nós, a gente tem pesquisado a floresta amazônica, a mata atlântica e a zona costeira. Eu acredito que a nossa maior contribuição às políticas públicas e à organização da sociedade parte da premissa de que esses temas são temas estratégicos que vão nortear os rumos em direção ao país que nós queremos. Eu destacaria três pontos dessa nossa contribuição. Primeiro, a maior parte dos recursos naturais são de uso comum, são de uso coletivo e dependem de comportamentos individuais e coletivos, de atores muito diferentes e com visões de mundo e interesses, às vezes, extremamente conflitantes. Por isso, as decisões coletivas deveriam ser tomadas em espaços institucionais de políticos, de negociação, que permitam a expressão legítima dos conflitos sociais. O segundo ponto que eu destacaria é uma banalização de conceitos, como, por exemplo, conflitos sociais, que são geralmente interpretados como problemas a serem resolvidos definitivamente e não como fruto da própria dinâmica da sociedade, que podem trazer mudanças, muitas vezes, benéficas e importantes. Outra confusão é entre clima e tempo, que diz respeito à nossa dificuldade de compreender mudanças de longo prazo, porque nós, geralmente, focalizamos a nossa percepção no aqui e no agora. O último ponto seria que as mudanças nas políticas públicas brasileiras deveriam ser norteadas por uma visão mais ampla e complexa dos sistemas naturais e da relação entre os sistemas naturais com a sociedade, e não baseadas em uma visão reducionista que se resume a entender, focalizar o impacto imediato da ação antrópica sobre sistemas biofísicos. Nós ressaltamos, os nossos dados levam a perceber que o sucesso de políticas públicas depende muito mais de uma compreensão do processo decisório sobre o uso de recursos naturais em seus diferentes níveis, desde decisões individuais na prática cotidiana até decisões de governo, ambos, sociedade e sistemas naturais são sistemas altamente complexos e estão constantemente em intensa transformação. Eu gostaria, finalmente, de agradecer à FAPESP, ao CNPq, ao PRONEX nesses últimos tempos, à CAPES e à FAIPEX da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp. O Pesquisa em Pauta vai conversar hoje com Daniela Santana, doutoranda em Ambiente e Sociedade do NEPAM e do IFCH da Unicamp e o tema em pauta é a falsa oposição entre desenvolvimento e conservação ambiental no Brasil hoje. Daniela, por favor, conta um pouco da sua trajetória intelectual e o que fez você procurar o doutorado em Ambiente e Sociedade, que é um doutorado interdisciplinar, e o grupo de pesquisa de conflitos da Unicamp. A minha formação, primeiro, eu queria agradecer à professora, é uma oportunidade muito agradável poder falar sobre a pesquisa, que a gente também reflete sobre a trajetória e o processo de pesquisa. Sem dúvida. E falando um pouquinho desde o começo, a Ciências Sociais foi a minha graduação na Universidade Federal do Paraná. No mestrado fui para Sociologia, e aí ali entre Sociologia Ambiental e Rural, no litoral do Paraná fiz uma pesquisa de campo, a parte da pesquisa de campo. Do ponto de vista teórico, acho que como eu trabalhava com bairro rural, esse olhar muito focado em um grupo só passou a ser um pouco limitado. E aí, então, no doutorado em Ambiente e Sociedade, eu percebi que ali eu tinha um acolhimento do grupo de pesquisa de conflitos, do ponto de vista teórico de olhar, por exemplo, uma dinâmica social complexa, sim, do ponto de vista da presença de muitos atores. Perfeito. Ou seja, aqui a gente tem o conforto também de poder mesclar categorias analíticas, por exemplo, a ideia de arena, em que a arena ambiental é composta por muitos grupos de interesse com motivações diversas e que disputam algum tema. Algum recurso, né? Algum recurso, exatamente. Nesse caso, os recursos ambientais. Tá. E aí, no caso específico da minha pesquisa, a área de estudo é na Mata Atlântica, no litoral de São Paulo, sobre qual incide em um grande número de unidades de conservação da natureza. A política ambiental está sendo implementada há mais de 30 anos, mas também enfrenta algumas resistências, por exemplo, de algumas associações locais, de moradores, e também depois a chegada de pesquisadores e grupos de extensão e empreendimentos econômicos e, mais recentemente, o pré-sal, que é uma política energética que ganha com muita visibilidade. Os dois temas, tanto a política ambiental quanto a política energética, são duas frentes ali do governo federal com muita visibilidade, tanto na opinião pública quanto também no meio acadêmico, mas ainda visto de forma muito isolada. Então, do ponto de vista territorial, essas duas agendas coincidem. Então, como o objetivo é justamente analisar a construção dessa controvérsia? Como que os atores envolvidos, tanto ONGs conservacionistas, como associações locais, gestores, Ministério Público, essas frentes, o Estado visto também não como um bloco homogêneo, mas também representado pelo Ministério Público, pelos gestores, e também como esses atores dialogam e vão tentar... de que forma que a agenda energética incorpora aspectos ambientais? De que forma que a agenda ambiental incorpora também questões desenvolvimentistas? Então, essa região tem essa peculiaridade de concentrar, por exemplo, áreas de restinga e de mangue de grande interesse ecológico, né? Sem dúvida, para a conservação da biodiversidade. Tem uma política importante de conservação da biodiversidade ali, né? Exatamente. E numa região que... Essa região que é costeira, 200 quilômetros da qual tem, então, a perfuração da camada pós-sal, né? No sul da Bacia de Santos, a camada explorada é mais superficial, mas já tem projeto de exploração para mais de uma década, né? Então, como que... já que está colocada, né? Do ponto de vista... a gente não imagina que um empreendimento tão grande vai acontecer numa área em que essa expansão urbana foi freada, né? O desenvolvimento industrial também foi freado. Então, a gente... é uma contradição aparente, como a professora colocou, um falso dilema. Porque está posta, empiricamente, as duas políticas estão se desenvolvendo. Sem dúvida. Então, quais são os espaços de negociação? Por isso que a categoria analítica, não só operacional, mas também tem um rebatimento na reflexão teórica, né? Porque como que eu posso olhar essa dinâmica, esse fluxo de tomada de decisão que vem, por exemplo, do governo federal, ou então, as diretrizes internacionais dessas discussões, conferências internacionais sobre o meio ambiente, também tem rebatimento sobre... se o Estado incorpora ou não essas diretrizes. Sem dúvida. Então, são vários níveis sociais que eu posso olhar. Então, essas categorias que a gente... por exemplo, a arena, né? Então, essa categoria analítica me ajuda também a olhar, ter uma abordagem relacional. Sem dúvida. Então, ver como olhar para entrevistar, conseguir... o esforço é justamente contemplar os argumentos e os discursos dos diversos grupos, né? E a pesquisa de campo já me mostrou, por exemplo, que já tem uma forte rede conservacionista se formando. Um bloco regional, tanto de ONGs quanto de gestores, para enfrentar as questões do litoral que não só... que rompe fronteiras administrativas, não é só o ecossistema não obedece fronteiras administrativas. Então, é um bloco regional de Paraná e São Paulo, que já estão trazendo no mosaico, com a criação do mosaico Lagamar, né? Do ponto de vista institucional, é um bloco forte que traz essas questões mais quentes. Por exemplo, o impacto da expansão urbana ali do polo portuário de Santos, né? A expansão urbana da região metropolitana de Santos, a pressão que exerce sobre o litoral. E também, ao sul, tem o polo industrial, as obras do PAC, né? Tanto de infraestrutura como modernização e ampliação dos portos. E também estamos fazendo uma ampliação da malha rodoviária. Como que essa área é bastante preservada, com a medida da floresta, da restinga, do mangue, da costa. Como que isso vai afetar esse objetivo de conservação primordial desses gestores? Então, para essa rede conservacionista, tem essas questões postas, né? Esse novo modelo de industrialização que chega justamente na forma da exploração do petróleo e gás. Então, são contradições que trazem desafio para a gestão pública, né? Nesses diversos setores, que ainda são a política pública... Essas duas políticas públicas ainda são muito setorializadas. Então, empiricamente, trazer indícios de como eles negociam essas incompatibilidades... Pelo menos do ponto de vista aparente, elas são incompatíveis, né? Mas como os atores negociam e sentam para conversar, se incorporam, quais... E isso vai mostrar também, apontar uma certa direção para essa região, né? O que ela vai se tornar? Ela vai se tornar como litoral norte de São Paulo? A política... Então, tem forças, campos de forças ali atuando, né? Então, olhar com mais cuidado. Você acha que essas políticas, as políticas relacionadas ao petróleo e gás, por exemplo, ao pré-sal, são incompatíveis com as políticas relacionadas à conservação da biodiversidade e, mais proximamente, a uma vocação turística para a região do mosaico Lagamar? É muito importante esse aspecto, porque é justamente a política ambiental nessa região do litoral sul de São Paulo que torna possível alguns espaços democráticos de negociação de conflitos. Não que eles sejam isentos de, por exemplo, a simetria de poder. Tem alguns grupos que ainda estão construindo sua legitimidade enquanto atores sociais que têm um discurso coerente e que entendem as regras do jogo e se adequam a esse código de debate, né? Perfeito. Então, mas, assim, por exemplo, os conselhos de gestão, os conselhos de gestores das unidades de conservação são esses, eles são, de certa forma, esses fóruns para serem discutidos. Então, acho que a política ambiental traz essa possibilidade de negociar. Então, se não existem, o conflito, ele é latente, ele está sendo construído para essa rede, mas eu acho que também, ao mesmo tempo que ele está sendo construído como essas alianças estão sendo feitas, tanto de pescadores que estão sendo convidados para debater no âmbito local essas dificuldades de compatibilização entre as normas, essa regulação do meio ambiente e o modo de vida deles. Então, são questões que convergem, né? Trazem pessoas no mesmo circuito para falarem de seus problemas enquanto grupos fechados em si. Então, agora eles estão se abrindo para cada um. Acho que a pesquisa também pode trazer essa contribuição para o debate público, né? Visibilizar esses discursos. Então, fazer emergir esses atores que, às vezes, não estão dentro desses fóruns, mas aí, então, o esforço é eu chegar até esses outros atores que talvez não participam desses espaços e que ainda têm dificuldade de entender as regras desse jogo, né? Então, acho que a política ambiental tem essa vantagem de trazer essa visibilidade para o debate democrático, né? De chamar para o... Nem sempre acontece. Claro. Faz parte do jogo democrático. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para fechar. Você acha que tornar os conflitos visíveis, como a nossa pesquisa propõe para os policy makers, ajuda ou atrapalha no processo de negociação? Em outros termos, você acha que se a gente deixar menos burocrático, menos escleros... Como é que chama? Engessado o processo de participação oficial, você acha que atores sociais diferentes vão, começariam a participar de novo? Esse é um ponto fundamental, que a nossa discussão teórica tem mostrado algumas perspectivas, né? E eu acredito que essa perspectiva de visibilizar, enfrentar os conflitos de forma legítima, porque o conflito está ali. Sem dúvida. Essa interpretação de que um fórum como um conselho gestor é para colocar uma visão acima das outras e silenciar o lado mais fraco e aí ter uma resolução de conflitos é, na verdade, é uma ilusão. Tem justamente que trazer à tona, né? Fazerem emergir esses conflitos. E aí é justamente a partir da visibilização do ponto de vista divergente e conflituoso que aí, então, os entendimentos vão se desdobrando, né? Então, essa orientação teórica ajuda bastante a olhar o conflito como inerente às relações sociais. Então, esse é um outro ponto interessante do nosso grupo de conflitos, né? Que tem uma perspectiva construtiva e positiva da presença dos conflitos, dessas tensões, né? E não abafá-los, e sim trazê-los à tona para enfrentar essas diversas... Colocá-los, os atores, para conversarem, né? Sem dúvida. Muito obrigada, Daniela. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada, professora. Até o próximo Pesquisa em Pauta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.